Música Voltamos com o programa Cena Aberta e nessa edição, olha só, meu papo é com a Lina Ramos, ela que publicou recentemente o livro Confidências. E antes de passar a palavra pra você, pra gente bater papo de novo, eu quero ler outra poesia. Tô adorando ler poesia aqui. É melancolia, tá? Se o passado foi triste, o futuro, a ansiedade, o presente é melancolia. Por um amor que não se acaba, pra viver das lembranças e se juntar à minha saudade. Puro sentimento, Lina. Eu posso fazer uma colocação? Ah, todas. Quando eu conheci, eu não conhecia o professor Romero. Todas as pessoas ligadas à poesia e à literatura, eu conheci por conta da amizade deles com a minha mãe. Eu costumo brincar que é uma herança que eu tento, sabe, dar continuidade. Mas o professor Romero eu conheci no dia que eu fui entregar esse livro lá na fundação. Foi? Fui pedir ajuda pra fazer o meu livro, né? E quando eu conheci, ele fez aquela, né, ajudou e tudo. E eu fiquei, me perdi. Peraí. O professor Romero, na sua vida, gente, ela tá emocionada. Não, é porque o professor Romero... As mãos... É. Não, agora melhorou, vai. Agora melhorou. Tá geladinha ainda. Ainda, mas agora já melhorou. Foi porque eu me perdi mesmo. O professor Romero é o único que não era da amizade trazida da minha mãe. Entendi. Entendeu? Então eu cheguei lá sem conhecer ninguém, mais nervosa do que eu cheguei aqui perto de você. E botei minha pasta em cima da mesa e disse, eu vim fazer um livro. E acabou dando certo com quem você menos esperava, isso? Isso. Que bom. Pois é. Essa parte aí é porque a gente, assim, você vai por um lado e termina no outro que você nem esperava acontecer. Quando, no mundo, eu pensei que confidência saísse? Confidência era o meu caderno. Saiu e a gente tá lendo aqui e eu queria aproveitar e fazer uma referência, já que você já citou o nome da sua mãe, né? A Maria Pangula, ela era repentista? Repentista, acorda. Ela já se foi? Já se foi em 90. Bom, vamos falar um pouco desse trabalho dela e a referência que... O legado, a referência que ela deixou pra você e que hoje, de repente, você pode aplicar ou não na sua arte literária. Bem, o legado dela, pra mim, é respeitar a poesia, né? Saber ser, trazer as minhas ideias e mostrar pras pessoas. E não deixar que ela morra, né? Esse já é o meu legado. E da Maria Pangula, essa é a foto da Maria Pangula. Não, aqui é dela, esse repente. Esse repente é dela. Gente, vou ler pra vocês, olha. Tá chegando o fim do mês, mas atriste a natureza. Homem pensando em guerra, mulher querendo riqueza. Que Deus nem sabe o que faça, ai, 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 ui, ui, com tanta semvergonhesa. Percepção, né? Geral. Imagina se ela estivesse viva hoje. Que confusão. É isso que eu tô querendo te trazer. Quando foi feito? Antes dela morrer. Ela morreu em 90. E tá atualíssima. Olha, vamos voltar à questão dos saraus. Vamos. Esquece. Bom, nos saraus, que tem acontecido por Teresina, a gente vê uma turma muito jovem e misturada com uma turma bem mais veterana no sentido das artes literárias, né? Como, por exemplo, você vai a um saraus, você tá lá com o professor Wellington Soares, que é uma sumidade nessa área, professor mesmo, né? E aí você vê um adolescente de 17 anos recitando poesia, poesia de qualidade, né? Como você, que fica nesse meio termo, acaba lidando com essas duas gerações? Tem algum conflito? A poesia permite esse tipo de conflito ou não? Não. Agora eu tenho um exemplo pra você. No Salipe, esse ano, eu participando lá do stand, me ofereci pra ficar no stand da Academia Piauiense de Poesia, a CAP. E então eu chegava lá e só saía no final. Menina, tivemos a ideia de fazer, quer ouvir uma poesia? Chegue. E começou a chegar a colégios, turmas que vinham pra visitações, né? E me chamou a atenção, um menino de 11 anos, repentista. Meu Deus, onde é que tá esse menino? Eu preciso descobrir. Eu não sei, eu falei pro pai dele, eu tentei, mas a pessoa que estava fazendo lá, que eu tava tão entretida... Ele parou o momento? Não, parou. Eu fiquei do tipo... Arrepiada. Arrepiada. Ele chegou e me pegou de surpresa. Pai, eu posso dizer, ele já passou, o pai dele já passou e ele ficou, porque távamos com o cordelzinho do pequeno príncipe, do Raimundo, né? E nós estávamos com o cordelzinho do pequeno príncipe e ele queria. E eu disse, esse é meu, mas pegue. Aí dei pra ele. Era um presente que eu tinha ganhado dele. E dei pro menino. E ele abriu, olhou e de cara fechou o livro e disse, eu sei fazer. E começou, assim, do nada. Começou do nada. Fora esses, o colégio, um outro colégio lá, que não sei se posso dizer, eles chegaram e sentaram lá no chão comigo. Na minha... Tudo pré-adolescentes. Pré-adolescentes, 17 pra... De 11 a 17 anos. Foi a faixa que eu encontrei mais lá. Sentaram, pegavam a minha portilha. Eu levei uma portilha com poesias, né? E deixei lá aberta em cima pra quem quisesse. Eu sei, pense que pouco eles usaram. A deles, deles, poesia deles. É preciso fazer uma referência, assim, porque às vezes a gente critica tanto. A gente fala que os adolescentes, eles estão muito expostos à internet. Que é muito bom, é uma fonte de pesquisa fantástica, né? E a gente esquece de dizer que muitas escolas estão trabalhando paralelamente ao estudo regular, né? Ao estudo que é realmente fundamental, que é exigido pelo MEC. Mas estão trabalhando a contação de histórias, trabalham essa produção literária, promovem concursos. Então, isso tem alavancado realmente esse trabalho e esse sentimento de escrever, de colocar pra fora entre esses adolescentes, crianças, adolescentes e jovens. Você nota isso? Noto e estou vivendo, vivencio isso todos os dias. Eu sou estudante do CCL, né? Um curso de extensão. E a produção de texto não tem outra. Quando fala em produção de texto, a gente já entra com poesia. Os cursos, os mini-cursos que são feitos lá, os professores vêm e trabalham os textos em cima de poesia. Em cima de poesia. Dando a oportunidade de quem não gosta de ler, entender que sentar na porta com o livro na mão ainda é melhor do que puxar na internet. Lina. Tem mais sentido, tem mais sentimento. E aí nos caminhos ocultos que estão aqui, em confidências, vem. Tenho medo da noite. Do sono que com ela vem. Dos sonhos obscuros não lembrados. Essa aí, ela, digamos que ela seja um pouco de verdade e um pouco ficção, né? Porque ela veio num momento, eu não estava em casa quando ela chegou pra mim. E aí faz o que? Para? Anota, escreve, põe no celular? Não, eu estava, eu estava, eu tinha feito uma cirurgia cardíaca. A minha família tem herança cardiopata e eu ganhei essa herança. E eu tinha feito uma cirurgia e foi onde foi feito, morada do pai, caminhos ocultos e outras mais foram feitas na UTI. Na UTI? Na UTI. Gente, como é isso? Você está lá sem dormir, com a cirurgia no peito, uma abertura desse tamanho. Me dá um papel, uma caneta? Me dá um papel. Ela está escrita numa receita, num papel de receituário. Você guarda tudo isso? Guardei, ela é o guardeiro. Gente, olha, deixa eu lhe dizer uma outra coisa. Sim, quando é que a gente tem novos trabalhos? Aqui eu estou vendo que nesse aqui, gente, tem, aí já começa aqui nessa página, 16, contando 84. Tem mais de 60 poesias aqui nesse livro. É, 70, parece 75. Por aí. Quando vem o próximo trabalho? O que a gente pode esperar? Ah, você falou que tem já mais de 400 escritos, né? 400 escritos que podem ser longos, mas curtos, raicais também, enfim. A gente pode esperar para quantos? Alexandre, se pudesse... Era hoje. Era hoje. Mas, infelizmente, a gente tem que esperar as oportunidades, né? E tem um projeto aí, que eu nem sei se posso falar. Pode. Que é da Academia Piauiense de Poesia, que as pessoas estão, o presidente lá está anunciando para fazer uma antologia, né? Mas eu nem sei se vou conseguir participar dessa antologia. Mas, sinceramente, se a primeira opção aí der certo, eu vou fazer o meu livro. Ok. Vou. Ok. Eu vou fazer, sim. Que bom. Foi muito legal conversar com você. Eu queria lhe dizer que a casa está sempre aberta. Volte sempre que puder, sempre que quiser. Quando tiver novidade, traz também. Quando quiser mandar poesia para mim, manda. A gente lê aqui, lê no nosso programa Pauta Cultural. Sempre a seu dispor, tá bom? Eu sempre vou mandar, porque eu gosto. Tá certo. Eu vou encerrar com essa poesia dela aqui, olha. Meu caderno, companheiro das horas de solidão, nunca te desprezei, pois sei que és o único a receber as palavras do meu triste coração. Este foi o nosso Sena Aberta com Lina Ramos. E você já sabe, tem Sena Aberta toda sexta-feira às nove da noite, tem Sena Aberta aos sábados, mas também tem programa Sena Aberta na fanpage dos nossos programas culturais. Sociais também, redes sociais, não é? Redes sociais, o salão. Então, a gente vai ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho